Sim, quinta de monstro eu fui pra lá uma vez e não é... Em Lisboa é mais complicado. Eu também já fui pra lá duas vezes. Mas só que eu fui pra mim... Em Lisboa é mais complicado. Sim, é lá na Lisboa mesmo. Porque eu... Lá nesse bairro tem um... Tem muita gente que foi pra prisão, que tá lá. Os que fumam, a maioria já tá lá. É muito perigoso à noite. É muito perigoso à noite. Meu Deus. Puxa. Muna tá parando com a Feliciana. Mas ela também, Fih. Obrigada, obrigada. É como coisa... Dizem que... O lugar que é mais perigoso é... Apelação e Jamaica. Ah, é? Dizem que Jamaica é mais... Mais perigoso. Mas eu vejo que não. Se tu não... Se tu estás a andar... Não meter com alguém... Epa, tu podes fazer o que é que tu quiser, né? Se meter com alguém... Tu vai levar... Vai levar... Puxa-lhe a dor aí. E dá surra. É pô? Pois é. Mas ainda... Com apelação mesmo... Tu a passar de lá... Se tu não meter ou passar mesmo... Eles não vão querer... A pessoa estranha... Pra passar daquela zona. Não, pra você apanhar mesmo... Você tem que provocar ou olhar demais. Quem gosta de olhar demais... Não quer problema. Sim, sim. Ah, é? Aham. Mas eu... Eu já passei lá... Mas com um pouco de medo. Amador, amador. Sim, porque lá nessa antola... Lá é... O mundo dele. Sim. Passei lá com um gado mesmo. Já ouvi falar em Amador. Imagino se... Se fui, sei lá. Porque às vezes... Gosto de passear com o meu tio. A gente... Ana de... Mas eu não sei. Mas já ouvi falar em Amador. Mano... Mano tem que sair... Mano tem que vir um dia... Vim pra aqui... Pra gente... Pra gente... Pra gente conhecer pessoalmente. Tipo, eu tô a ver isso... Até então... Tô a ver ainda. Pra que tu... Pra arrumar condições. Pois... As coisas não... É pá... Mano... Eu... É pá... Eu tomando razão. Eu tomando razão. Porque as coisas não tão... Não tão fácil lá mesmo. Pois, pois. Vai demorar um pouco mesmo. Sim, sim. Não tá fácil mesmo. Pois é. Nada não tá fácil. Nada não tá fácil. É como que a vida... Nada que você tá direito. Exatamente. Eu vejo... Alguns londrinos... Que às vezes trabalham... Esforçados... Aí vem mulher ali... Sei lá... Vem pra Santo Mê... Pra tá exibido... Fazer um show. Fazer um show. Sim... Isso é muito mal. Fazer um show. Quando eles chegam a Londres... Ficam... Arrasca mesmo. Eu... Eles abusam aqui. Você... Sim... Eu já queria exibir... Você também tem mulher ali. Hã? Se tua mulher não presta... Eles carregam mesmo. Pois é. Eu vejo... Eu vejo... Essa parte aqui... Que... Eu vejo que é mal. Pois é. Porque há muitos que... Há muitos que saem... Que saem daqui... Outros países... Vai pra país de gente às vezes. Vai pra país de... Dedo de oreja mesmo. Vai deixar a mulher aqui... É... Vai aventurar... Noutros países. Vai carregar a mulher de... Se for pessoa... Carregar a mulher dessa pessoa... Será que ele vai ficar... Agostar? Não... Como ele já tá... Eles não têm coração mais. Porque eu... Eu vou dizer uma coisa... Eu vou dizer uma coisa clara. Eu estou cá. E posso ir passando tudo bem. Mas eu... Eu se tenho meus compromissos... Eu já se tenho meus compromissos. Eu tenho que saber... Respetar o compromisso que eu tenho. Hoje. E eu... Eu não vou dizer assim... Amor... Eu vou passar a mulher... Eu vou sozinha... Eu vou ficar cá. Não. É assim... Mulher não é pano de embaixão... Mulher não é escrava. Se eu quero... A filha de gente... Onde que eu estou... Onde que eu ando com ela. Pois é. Porque... Não é... Como dizem sempre... Que homem que anda com mulher... É amarrado. Eu vejo que não. Eu vejo que não. Se eu gosto... É como... Por quê? Eu trato a minha mulher tipo de... Como a minha filha. Por exemplo. Se eu estou doente... Ela que vem dizer... Ela que fica bem preocupada... Para fazer... Aquelas sopas... E comprar medicamento... E dá até banho. Eu vejo que a mulher dá homem banho. Porque... É para esse respeito... Esse carinho. Mas... E também... Soltar a marcação... Dizer assim... É para... Eu vou arranjar outra lá fora... Para fazê-la... Para fazê-la... Para vingar ela. Ele não se pode vingar. Porque... Homem que arranja... Dois, três mulheres... Perde tudo. Pois é. Perde valor. É, perde tudo. Depois... Vai buscar doença... E a mulher que está em casa... Com pouca sorte... Apanha isso. Depois... Há um médico que dizem... Você que me deu com doença... Mas ela que foi pecorar... Sada no mato... E trouxe para casa. Está bem, né? E muitas das vezes... Ela que você gosta... Boa é que... Acaba por deixar de você... E você fica todo maluco. Sim, sim, sim. Pois. Eu estou vendo... Eu estou vendo... Eu estive vendo... No Facebook aqui... Que... Que dizem... Que estão a dizer... Muitas meninas... Estão a dizer... Bom, epa... É... Homem... Homem... Homem é quando vai... Homem é que... Quando sai daqui... Vai para Santo Mer... Quer que lá tenha mais... Mais a mulher. A mulher tem que ter cultura... Se a mulher sabe que tem... Se não tem namorado... A mulher não pode procurar também... Homem casado... Homem casado... Homem tem... A mulher tem que saber procurar um homem... Sim... Que é para ela mesmo fixo... Não é hoje... Hoje está com o João... A mulher está com o Francisco... Depois a mulher está com o Pedro... Não... Tem que ser uma pessoa... Uma pessoa só... Porque... Muito desgaz agora... Não quero assumir compromisso... Eu só quero a sua condição... Ninguém quer isso... O janduino vem para gastar... E as meninas querem... É o quê? É o dinheiro... Então o que é que elas fazem? Esse dinheiro que está gastado... Não se sabe esse dinheiro foi de onde? Elas já acabam por... Entregar o corpo... Por causa do dinheiro... Exatamente... Dinheiro e roupa... Grifo... De forma que eles estão vestidos também... Chama a atenção dessas pequenas... Porque quem sabe... Não se sabe... Corropecaram essas coisas... Então a gente está a dar tudo... Pois... Pois, pois... Eu vejo que... Eu também... Eu também tenho... Eu também... Epa... Eu também tenho a família... E eu também não quero ver a família também... Mal também... Para dizer que... Para homem vir dizer... Que estou a enganar... Vim meter com ela... Vim... Não se fazer... Não se fazer... Fazer o que eu quero... Não... Você sabe que é compromisso... Com a família? Leva... Tem que saber... Cuidá-lo... Não é tratar tipo pano de chão... Eu já vi muitas... Muitas... Muitas meninas agora... Mulher... É... Começou a andar com... Homem começou a andar com a mulher... Chegou uma altura que... Que homem disse que... Os amigos disseram... Os amigos disseram... Epa... Tu... Estás a andar com a mulher? Epa... Não aceita isso... Tens que andar sozinho... Amigo para dar um bom conselho... Amigo para dar um mau conselho... Pois... Porque nós que estamos... É como aqui em Portugal... Nós é que estamos cá... Se eu estou aí para... Supermercado... Você não tem nada a fazer... Vamos passear... Um fim de semana... Se nós dois trabalhamos... Segunda, sexta... Sábado, domingo... Epa... Vai ser um dia que tu não vais fazer jantar... Vamos sair jantar fora... E almoçar fora... É como... Eu tive uma história também ontem aqui... Uma história ontem aqui... Que diz assim... A mulher e um casal em casa... Se a mulher ganha... Se a mulher ganha mais do que homem... O que é que tu pode fazer? Ih... Do meu máximo... Pegar mais do que ela... Não... É assim... O mano... Vamos dizer... O mano ganha... O mano ganha pelo menos... Mil erros... É... A mulher ganha mil e quinhentos... Quem paga despesas mais? A mulher... Tem que ser homem mesmo... Não... Mulher não... Não... Tem que ser homem... Como assim? E o dela vai estar sobrado... Mas depende... Mas depende... É assim... Eu vejo... Eu vejo também... É... Depende não... Porque... Nós que somos homens... Nós que temos que... Pegar mais... Porque... Sim... Porque... A mulher também... Nós também... Se tiver... Se tiver companheira em casa... Nós também temos que saber também... Tratar... A mulher também bem... Da beleza... Não sei se o que é... Porque... Postiça... Agora para fora... Diz aqui... Agora... 80 euros... A mulher nem fica... Postiça... Nem um mês... Tem que tirar... Postiça... Para ficar bonita... Porque... Hoje... Como que eu... Mulher bonita... Mulher bonita... E é muito importante... Hoje... Como que eu vou andar como mulher... Por exemplo... Cabelo todo cortado... Tipo... Eu nunca falei isso... Não faz... É... Depende... Porque... Nós homens temos que pagar despesas a mais... Porque não é mulher... Porque... Eu vejo que... Mulher... Tem que pagar mais... E mulher... Mostra que é superior... A homens... Ele está me ligando... Alô... Alô... Pode ser nosso filho... Pode ser filha... Qualquer pessoa... Nós temos que saber... Cuidar... Cuidado... Porque... A santa mãe... A santa mãe diz assim... Pô... Feliciana... É para que... Você vai tomar um homem... Bonita... Bonito, né? Bonito... Quer ver você feliz... Você tem que ouvir aqui... O que a tua mãe diz... Porque... Se você dizer a tua mãe... Mãe... Eu ganho 1500 euros... Mas... Todo homem é que faz isso... É... Todo... Eu é que pago... Homem não faz... Deu... Homem fica topa... Desbunda na discoteca... Pois é... Esse que toma... Esse que toma... Diz assim... Mina aí... Billy Will... Sabe o que é Billy Will, né? Abre vista, não é? Abre teus olhos... Poxa... Ah... Billy Will... Não sei... Epa... Eu não sei falar de letra... Muito bem... Porque é melhor... Falar português mesmo... Porque nós... Pois eu também não sei... Também não sei muito bem... Porque nós temos que... Se nós temos que saber respeitar um ao outro... Porque nós tivemos a falar... Essa conversa de que o homem paga mais... Outro diz assim... Não... Outros disseram... Não, é mulher que paga mais... Não... Livir não é isso... Nesse mundo... Todos nós temos... Direito igual... Pois... Obrigada, Bruna... Obrigada... Obrigada... Epa... Eu não sei se você está falando bem... Epa... 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 Eu não sei se você está falando bem... Tá... Epa... Epa... Eu gosto... Eu gosto de ver as pessoas felizes, porque a ver pessoa chateada ou chateada, qualquer pessoa assim, muitas pessoas às vezes ficam com um pouco de... Eu sou de Portugal. Sim, eu sou de Portugal. Pode falar. Pessoa certa para conversar. Porque agora pouca pessoa que tu vai dizer assim para conversar. Agora não existe muita pessoa fiel. Pensar para uma pessoa fiel agora é difícil. Às vezes é tudo que tu vai dizer assim. Tu vai dizer assim. Tu confias em mim, né? Tu vai dizer assim. Epa, esse José, eu vou conversar com esse José, eu vou abrir um pouco com ele para ver qual é a opinião que ele dá. Eu sei que, epa, eu também quero ver você bem, eu tenho que conversar bem contigo, aconselhar você, o que é que tu me dada prazer para não fazer isso. Mas a nossa coisa é entre nós os dois. E eu também não posso dizer a um amigo, epa, coisa que tu falaste comigo assim, epa, tu é uma mulher, assim, por nome, dizem-se, mas isso aqui é errado. Epa, 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 há muitas pessoas que precisam de ajuda para conversar. Pois é. O que é que passa, Giro? Não, tu não diz nada. Eu tô a falar no celular aqui, daqui a pouco, conta. Sim, sim. Porque... Porque... Porque...